Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, fala galerinha de Baby Dogecoin, bora falar um pouquinho de Baby Dogecoin, porque os caras realmente vieram pra cima com tudo, eles fizeram uma aquisição gigantesca que mostra o potencial e o poder que essa criptomoeda está criando aos poucos, falando pra vocês gente, isso é um market cap, ainda é muito baixo, se você comprou o Baby Dogecoin pode ter uma grande surpresa, porque olha só, Baby Dogecoin tem uma capitalização de mercado de apenas 176 milhões, podendo atingir a casa de bilhões em algum tempo, e isso aí seria uma valorização gigantesca de no mínimo 10x do meu ponto de vista, caso isso realmente aconteça. Então essa criptomoeda aí gente, que é uma das criptomoedas, uma das maiores comunidades do mundo, vem trazendo novidades, trouxe aí pra vocês o Baby Doge Balls, que vou deixar um videozinho pra você agora, e depois do vídeo volto aí pra falar com você a respeito do que aconteceu em Baby Dogecoin. Pois é, galerinha, olha só, Baby Doge, cara, Baby Dogecoin não para, isso mesmo. Pra quem acompanha aí Baby Doge, né, desde o início sabe que Baby Doge sempre teve um hype gigantesco, né, teve Baby Doge aí com Elon Musk, né, então já são vários anos que Baby Doge está aí nessa correria, né, com milhões aí de holders, e é uma criptomoeda que tem muito espaço pra crescimento. E esse aqui é o Baby Doge Balls, gente, olha só, né, é um jogo Tap to Earn, né, olha só, você vai clicando, né, você vai clicando ali e vai ganhando suas pontuações, né, Então, o que que acontece? Quanto mais você clica ali, mais pontuações você ganha, e você vê aqui que você tem como ganhar também, né, com indicação, né, você vai indicar o seu amigo, né, você vai indicando aí e você vai ganhando também, né, e depois aí você vai poder, né, digamos ali, participar, né, poder, tipo assim, colher os frutos disso aí que você tá fazendo com o Baby Doge, né, então você vê ali, né, todas as opções que você tem, e isso aqui foi, cara, eu acho que no meu ponto de vista, né, pra quem tá aí junto com o Baby Doge já tem um bom tempo, foi uma grande vitória, e tem muito mais coisas vindo por aí, eu vou deixar o link pra vocês, tá, pra que vocês possam participar aí também, pra que vocês possam, né, digamos ali, pelo Telegram, né, jogar aí o Baby Doge Balls, né, que é esse Tap to Earn, e isso aqui faz com que Baby Doge Coin venha realmente aí ganhando muita força, e eu não duvidaria não se essa criptomoeda aí, né, Baby Doge Coin, na próxima, digamos ali, temporada de alta das criptomoedas e dos meme coins, né, disparasse, porque os caras realmente estão investindo pesado aí no marketing, voltaram a investir aí nos, digamos ali, nos APPs, voltaram a investir ali, né, em tudo aquilo que eles haviam falado no passado, e com tudo isso, né, a nossa querida Baby Doge agora volta pros holofotes, vocês podem perceber ali que no Telegram, né, está sendo muito falada, então Baby Doge Coin pode sim disparar a qualquer momento. Gente, olha só, vou deixar aí, né, pra você, pra você poder testar, testar, pra você poder participar do joguinho aí da Baby Doge, e depois você vai me falar o que que você achou, né, do joguinho aí da Baby Doge, beleza? Então um forte abraço pra você e bora pra cima! Pois é, né, pra vocês viram aí o jogo Baby Doge Balls, né, que logo após essa fase eles encerraram ali, né, e trarão ali as suas recompensas pra quem está participando aí dessa campanha de Baby Doge, e agora os caras irão pra cima com tudo, gente. Olha só, Baby Doge Coin, inclusive, gente, trouxe ali um anúncio importantíssimo, isso mesmo, aqui é o Twitter oficial aí da Baby Doge Coin. Olha só, meu amigo, né, eles tinham colocado aqui, ó, se você estiver interessado em vender a sua empresa do Web3, produto ou demonstração opcional, envia e-mail para, né, ababydoge.com, lápis, né, ababydoge, e eles colocaram aqui, né, a seguinte informação, estamos muito animados em compartilhar que a Baby Doge adquiriu a Coin.News, uma fonte líder de notícias e atualizações sobre criptomoedas. Este é um passo monumental para nós. E olha só, gente, os caras realmente, né, estão fazendo de tudo, né, os caras estão expandindo ali, né, o alcance da Baby Doge Coin, os caras estão trazendo ali muitas informações e propagando ali, né, o que essa criptomoeda realmente merece, né, os caras estão apoiando a sua comunidade, como eles mesmos dizem aqui, e impulsionando engajamento ali nas redes sociais. Então, com tudo isso aí, Baby Doge Coin pode estar muito próximo ali, né, gente, de começar a fazer realmente aquela trajetória que todos nós estamos esperando, de disparar e romper ali o seu último top stock. Para quem acompanha aí Baby Doge Coin, desde quando comecei a trazer para o canal, sabe que é isso aí mesmo que a galera realmente está esperando. Então, olha só, fica de olho se você tem as suas Baby Doge Coins, mantenha as suas Baby Doge Coins na carteira, porque algo pode acontecer. Mas isso aí é um ponto de vista particular, tá, gente? É um ponto de vista particular a respeito aí do que o futuro guarda aí para a nossa querida Baby Doge, mas com essas notícias ali, né, mas com essas notícias nós podemos perceber, de fato, que essa criptomoeda pode estar, sim, muito perto de um disparo. E olha só, você que comprou Baby Doge aí, e aí, né, gente, desde o início, você que está com Baby Doge, você que está acreditando no Baby Doge, outra criptomoeda aí que também está fazendo muito sucesso aí, gente, é a Cat Billionaire, isso mesmo, essa criptomoeda aí que está sendo muito falada na gringa, uma criptomoeda realmente gringa aí, criada aí no exterior, os caras estão fazendo realmente ali um marketing muito forte dessa criptomoeda, e isso ali pode fazer com que essa cripto aí dispare, isso mesmo, gente, é um meme coin que vem para o mercado de criptomoedas com a chance ali, né, de fazer você ganhar muito dinheiro, então é aquele negócio, né, gente, nós temos que ir diversificando ali a nossa carteira, né, porque nós não sabemos, de fato, qual é a próxima criptomoeda que vai disparar, mas nós temos ali ciência de que muitas criptomoedas mesmo ali que foram criadas, né, nos últimos tempos, alcançaram ali capitalizações de mercados milionários. E olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Olha só, a capitalização de mercado dessa criptomoeda aqui, né, na sua última atualização, capitalização de mercado inicial, 26.590 dólares, muito baixa a capitalização de mercado dessa criptomoeda, então a Cat Billionaire, gente, pode ser sim uma boa oportunidade. Olha só, Cat Billionaire é o gato mais rico das finanças descentralizadas e chega para revolucionar o mercado com o objetivo de atingir 1 milhão de market cap. Então, olha só, né, brincadeira não, né, criptomoeda aí para atingir 1 milhão de market cap, os caras querem fazer algo aí na casa de 100x, né, e olha só, na sua estreia aí na Pancake, após a pré-venda na Pincel, todos os detentores poderão participar da nossa plataforma de stake NFT no futuro. Faça parte da nossa comunidade e ajude a tornar esse meme um dos mais usados na rede BSC. Olha lá, ela vem com fornecimento total de 1 milhão de tokens, vem aí com imposto de 5 barra 5, tá, pré-vendas foram separadas ali 53% dos seus tokens, liquidez 26%, 14% aí para corretoras de moedas centralizadas e airdrops 7%. Não é brincadeira, e olha só, gente, os caras querem fazer listagem nas principais corretoras de criptomoedas ali do mundo, vem com listagens na CoinGave, CoinMarketCap, parcerias, é, não é brincadeira não, viu, o FASE 2 entra com a listagem aí dentro da BitMart, é, meu amigo, os caras realmente estão botando para morrer com essa criptomoeda, né, então o CAT bilionário ali, né, vem com um memezão no mercado cripto, já bate ali 2.186 pessoas seguindo ela aí dentro do aplicativo Excel, né, os caras trazem informações importantes a todo momento, e pode ser aí uma nova Baby Dogecoin, né, gente, realmente uma nova Baby Dogecoin, por quê, gente? Olha só, os caras se preocuparam em trazer KYC para você, se preocuparam em trazer auditoria, contrato o Safu e abrir uma pré-venda massiva ali dentro da Pink Sale, isso mesmo, né, da Pink Sale você vê ali que os caras, hein, com Safu, auditoria, KYC e Docs, né, então os caras têm 4 selos de qualidade muito fortes, tá, vocês observam ali, né, que os caras têm ali, né, o slogan com potencial de bater 100 vezes, hype mundial, liquidez bloqueada por um ano, meus amigos, e olha só, 15% de buyback, isso mesmo, 15% de buyback, time experiente, né, marketing agressivo no seu lançamento, né, você vê ali que os caras vêm ali com top colors, né, influenciadores, DexTools, DexView e AB Trend, né, listagem rápida, CoinMarketCap, CoinGeek, como eu falei pra vocês, KYC, auditoria Safu e Docs, é, né, brincadeira não, viu, gente, os caras realmente querem fazer as coisas acontecerem, então tem que ficar de olho aí nessa criptomoeda, você vê ali, né, que ela tá aí, né, nesse momento iniciando ali a sua pré-venda, primeiro dia de pré-venda, e isso pode se tornar ali viral, né, bora ficar de olho, bora ver o que vai acontecer aí com essa criptomoeda, lembrando, né, gente, não é colocar todo o dinheiro do mundo nessa criptomoeda não, né, você tem que lembrar que criptomoeda, sim, às vezes você vai ali e coloca 10 dólares e 10 dólares e dá o resultado que você quer, não é você pegar, comprar 500 dólares, 1.000 dólares e depois ficar na dificuldade, então lembra do que eu falo pra vocês, sempre tenham pés no chão, tenham pés no chão ali, lembrando que no mercado também contamos muito com a sorte, temos que ficar de olho em tudo isso aí, que pode, digamos ali, trazer um pouco mais de segurança na hora de investir, para ver se nós conseguimos ali alcançar, né, aquele tão sonhado milhão, e aí, será que vamos alcançar? Então fica de olho, vou deixar o link aí pra você, tá, da CatBilionary, na descrição desse vídeo, você vai comprar aqui direto, da Pink Sale, né, e aquele negócio, às vezes um trocadinho que você compra nessa criptomoeda, pode se transformar em Ana Fortuna, mas lembrando, isso aqui não é indicação de compra, venda ou manutenção, eu trago pra você o projeto, você faz a sua análise, então bora pra cima, bora ver o que vai acontecer, bora ficar de olho na nossa querida BabyLogCone, a meme das memes, e bora ficar de olho aí também na nossa querida CatBilionary, né, porque os caras querem fazer as coisas acontecerem, e aí, o que você acha? Será que vai pra frente? Pois é, né, gente, já tá começando a ferver aí, bora ver aonde vai parar, ouça o vídeo, deixa o seu like, ainda não é inscrito no canal, se não te levantar não, um forte abraço pra você, até o próximo vídeo. Tchau,